Prazer e orgulho, a gente vai anunciando o nosso comandante Barra Torres, presidente da Anvisa. Uval, senhor, prazer falar com o senhor, comandante. Tudo bem, Datena. Prazer é meu, querido. Bom falar contigo. Bom poder atender essa imensa audiência da Band. Prazer. Comandante, eu tô recebendo aqui que uma nota enviada ontem pela Anvisa diz que a redução no quadro de funcionários vem sendo realizada desde 2005, nesse período de quase 20 anos, o que foi feito pra tentar reverter essa situação e o que é que pode ser feito. Porque a Anvisa se provou extremamente competente, necessária, e foi um bastião de defesa da saúde durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, que tinha ideias meio conflitantes com a ciência, mas independente de ideologia, o senhor e todos da Anvisa trabalharam em prol da ciência e pela saúde do povo brasileiro. Proporcionalmente, o Brasil foi onde mais gente morreu no mundo. Se não fosse a Anvisa, teria morrido muito mais. Onde morreu mais gente foi nos Estados Unidos, mas lá tem mais gente do que aqui. Então, proporcionalmente, morreu mais gente aqui do que lá. Mas o papel da Anvisa foi perfeito, fantástico, foi apolítico, foi científico e permitiu que conquistas importantes, inclusive vacinação em massa, fosse permitida e salvasse milhões de brasileiros. Tivesse que dar uma medalha pra herói da saúde, eu daria, começando pelo senhor e aos funcionários da equipe que o senhor representa. Mas a situação da Anvisa é difícil? Datena, é uma situação que precisa, sim, ser tratada com urgência, questão de pessoal aqui pra nós. É muito importante porque o trabalho, como você bem sabe, ele é dependente das pessoas, né? A gente não consegue fazer se não tiver gente. E, de fato, nós, quando entramos naquele período pior da pandemia, nós já estávamos com o nosso menor efetivo, desde que a agência foi criada, em 99, 1999. E, naquele momento, durante a pandemia, a gente realmente focou a atenção, priorizou, não poderia ser diferente, nós priorizamos o combate à pandemia. E, quando isso, graças a Deus, melhorou, né? Embora, ainda hoje, ainda tenhamos graves problemas ligados à Covid-19, mas, sem dúvida alguma, a situação hoje é bem melhor, nós pudemos voltar à carga, vamos chamar assim, né? Falar desse jeito, na obtenção de concurso público e de vagas aqui pra recompletar os nossos quadros, né? Então, nós tivemos um anúncio, feito pela ministra Esther Dweck, esta semana, falando da designação de 50 vagas para atender aqui a agência. Nós temos um número um pouco maior de vagas autorizadas este ano, são 129 no total, e já tivemos essa sinalização do Ministério da Gestão e Inovação, da ministra Esther Dweck, de 50 vagas que serão contempladas em concurso público. Então, veja, eu estou aqui desde 2019, é a primeira vez que a gente tem uma autorização para concurso público. Então, eu digo que é muito importante. Esse número é um número que vai resolver nossos problemas? Não, não é. Mas, reitero, desde 2019 não tinha nada de concreto. Então, agora nós temos essa possibilidade concreta. Mas, precisamos, sim, de muito mais do que isso. Então, esse número não vai, por exemplo, fazer com que a nossa fila, o tempo que as empresas, por exemplo, esperam para obter uma certificação, um registro, que isso caia rapidamente. Não vai acontecer. Mas, também não podemos tirar o mérito dessa medida que o governo federal proporcionou para nós. Então, estou aqui com a minha gravata verde, que é o verde da esperança de que a gente prossiga nessa linha de obtermos mais vagas. Mas, estamos transmitindo isso ao governo, a necessidade de termos mais vagas para o ano que vem. Bom, 50 vagas já é um começo. Mas, qual a necessidade da Anvisa hoje, literalmente falando? Ainda, Atena, se nós tivéssemos a possibilidade de ter o número que a gente precisa, algo em torno de 1.300. É, 50 já é um começo, mas é um começo muito tímido. Se a necessidade é de 1.300 vagas, e de um órgão é importantíssimo, que aprova remédios que vão curar você, que agem em todas as áreas de saúde, principalmente da prevenção. A gente nem fala mais da Covid, e eu ouvi o senhor falar de problemas graves em relação à Covid. Que problemas seriam esses? Não, é aquela questão, né, Atena, que nós já tivemos a manifestação da Organização Mundial de Saúde, e já tínhamos tido antes também do próprio Ministério da Saúde, quanto ao término dos estados, chamados estados de emergência de saúde pública, tanto no âmbito nacional, quanto no âmbito internacional. Mas, como a gente sempre lembra, o vírus não lê portaria de organismo nenhum. Então, as medidas que vieram com a Covid-19, as medidas de incentivo à higiene, lavar as mãos continuamente, ter sempre aquela preocupação com os ambientes muito aglomerados, onde tem muitas pessoas juntas, enfim, medidas que toda a população entendeu a importância, vieram para ficar. E também, em relação à parte regulatória de saúde, que é aquilo que nós fazemos aqui, várias providências que nós tomamos durante a pandemia, elas continuam, vão continuar. No mundo todo, né, são as tais lições aprendidas, né, para a gente não ter que pagar duas vezes pela mesma viagem. Então, o mundo todo hoje pega aquilo que aprendeu com sofrimento, infelizmente, com muitas famílias que perderam seus entes queridos. E nós adotamos isso no dia a dia, buscando acelerar os processos, na parte regulatória, acelerar os processos, tentar dar respostas mais rápidas e tentar também não perder, né, Datena? Tudo que a agência construiu ao longo de mais de 20 anos de existência, principalmente, também, não podemos esquecer nos organismos internacionais, onde o Brasil está presente, se senta na primeira fila, tem direito a voto através da agência, através da Anvisa. São chamados organismos internacionais de regulação. Isso é muito importante. É algo que é muito difícil de construir, mas é muito fácil de perder, principalmente se a gente não tiver pessoal suficiente. Mas a gente não se intimida com isso, não. O grupo todo aqui é um grupo muito valoroso, muito combativo, né, para usar um termo lá da minha casa, lá da Marinha. E a gente não tem medo de novos compromissos. Então, por exemplo, uma coisa que é importante a tua audiência saber, em 2024, nós vamos ser inspecionados pela Organização Mundial de Saúde para obter a última titulação que nos falta, o último diploma, vamos dizer assim, que falta a gente ter, que é o de autoridade regulatória listada na Organização Mundial de Saúde. Significa o que na prática? Significa que tudo aquilo que for certificado pela agência aqui no Brasil e quando for utilizado, empregado em programas da Organização Mundial de Saúde, não vai precisar de outra inspeção. Então, isso é uma outra certificação. Isso é um fator muito importante, inclusive, para a questão do mercado da saúde. Melhor dizendo, não mercado, que o mercado é compra e venda. O setor produtivo da saúde aqui no Brasil, coisa que, aliás, o presidente Lula tem sempre enfatizado bastante, o renascimento de um setor produtivo de saúde aqui no Brasil. Então, o nosso país está bem representado, graças a Deus, no cenário internacional, por conta do trabalho do nosso time aqui, nessa área que nos tange, né? Bom, é claro que o senhor vem de um setor que apoia os militares, que apoia o... que apoiou o presidente Jair Bolsonaro. O senhor vem de um setor que, obviamente, tinha preferência em sua maioria pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas o senhor teve uma atitude extremamente apolítica e científica na gestão da Anvisa. Isso tem facilitado o seu trânsito com o governo Lula ou ainda não? Da forma que o senhor queria? É, Datena. Eu não posso apontar nenhum problema de trânsito com o atual governo federal. claro, como você bem pontuou, na gestão anterior, até por questões mais pessoais, eu tinha um acesso direto ao presidente. O presidente Lula eu não conheço pessoalmente, nunca conversamos pessoalmente, mas veja que também isso não é o necessário para um bom desempenho da parte funcional aqui, das relações funcionais da agência. O cargo de diretor-presidente de agência reguladora, ele se equipara na precedência federal ao de secretário executivo de ministério. E independente disso, por exemplo, com a ministra Nízia Trindade, eu já tinha um contato com ela desde quando ela era presidente da Fiocruz, porque justamente ela estava à frente da produção das vacinas que a Fiocruz muito bem desenvolveu e produziu aqui no Brasil. Então, até por conta disso, em relação ao Ministério da Saúde principalmente, é uma relação bilateral, tanto dela para mim quanto o contrário, muito boa, muito tranquila, muito direta, bastante facilitada. Nos demais ministérios, os titulares, alguns eu conheço, outros eu não tive o privilégio de conhecer pessoalmente, mas eu não vejo assim nenhum tipo de óbice ou problema. Você citou aí a minha formação militar, minha formação ela é a formação básica dos militares das Forças Armadas e a minha convicção pessoal é simplesmente... Mas é científica também, né? Como? Mas é científica também, né? É, é pela minha formação médica, né? Eu primeiro me formei em medicina e depois, no ano de 1988, eu formei em 86. Em 88, eu prestei o concurso, embora já estivesse na Marinha desde 87, né? Então, a minha formação científica é na área médica sim, é verdade. E sempre legalista e democrático. Então, é defesa sempre do que é democrático, do que é previsto na nossa Constituição, sem abrir nem um milímetro disso aí. Presidente, nós estamos em mês de férias, né? E é impressionante. Não chega a ser impressionante, até lógico, o povo viveu um período que quase acabou com a humanidade. Se não fosse os cientistas descobrirem a tal vacina, boa parte da humanidade teria sido extinta, como foi com a peste bubônica lá na Idade Média. O pouco que a humanidade não foi extinta. É impressionante como a gente não tem essa memória cognitiva que a gente deveria ter. nós estivemos perto de uma catástrofe, que já foi uma catástrofe, uma pessoa morta é uma catástrofe, tanta gente morrendo foi, mas nós estivemos perto aí de um dos períodos próximos de extinção da raça humana ou de quase extinção da raça humana. e a gente já nem lembra mais disso. Quando você vê um cara com máscara você até vira a cara e que não deve ser assim, porque a cultura da máscara deveria ter chegado para ficar, porque o oriental usa a máscara para não contaminar as pessoas, não é para se contaminar. Então, todo cara que está doente, ele bota a máscara, isso é milenar, sei lá, ele usa a máscara para não passar a doença para o outro, não passando para o outro, o outro não passa para o outro, não passa para o outro e não chega em você. Então, nós já esquecemos isso, parece que não teve pandemia. Então, nós temos recorde, apesar de um calor terrível na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, nós temos recorde, uma coisa natural, o povão ficou preso durante tanto tempo, de turistas. Na Itália, por exemplo, não cabe mais turista. Espanha, Portugal, Estados Unidos, tem turista para caramba, em todo quanto é lugar tem gente viajando que não viajou durante esse tempo todo, está viajando agora, porque nós estamos experimentando aquela sensação de liberdade, aquela sensação de liberdade que é uma coisa que faz parte, é inerente do ser humano. Mas, seria importante dizer se há risco se fazer essas viagens ou não e que tipo de risco há, qual é o grau de risco que o Estadão corre fazendo esse tipo de viagem em relação principalmente a essa doença que quase exterminou a humanidade? É, Datena, é aquela questão, né? Os mecanismos de transmissão de qualquer doença infecto-contagiosa envolvem algum grau de proximidade. É assim que funciona. Então, é claro que qualquer tipo de ambiente confinado, aglomeração, é um cenário propício a uma transmissão de alguma doença e não precisa ser covid. Pode ser o resfriado comum, por exemplo, a gripe, tão comum, né? Que mata. Nas escolas, né? A gente vê, poxa, temos ali dois ou três alunos, daqui a pouco, várias pessoas daquela, vários alunos daquela turma estão todos gripados, estão todos com alguma questão dessa. Então, veja bem, sempre foi assim e vai ser assim na questão das doenças infecto-contagiosas. Agora, o que você pontuou é muito verdadeiro. Nós passamos um período de dois anos, mais de dois anos, confinados, usando uma máscara que é uma coisa que impede a nossa mímica facial, a gente não consegue ver a expressão do outro, a gente não podia ter uma demonstração de afeto mais próxima. Isso é uma coisa que mexe muito com o psicológico de todo mundo, o que, por sua vez, também abate a imunidade. Mas não teve jeito, era o que a gente tinha que fazer naquela hora e foi necessário. Quando isso passa, vem esse fenômeno que você falou, que é o fenômeno de nós desejarmos voltar a ter contato com as pessoas, a conhecer esse mundo que é tão bonito, nosso país é um país tão bonito, tem tantos recursos de turismo muito bons, muito fortes. O que é importante, é claro, sempre tentar não esquecer o que aconteceu, estarmos atentos aos nossos próprios sintomas, àquilo que a gente está sentindo o que pode ser evitado em termos desse contato. Agora, nós precisamos viver, as pessoas têm que viver, têm que retomar a sua saúde mental. Você veja o quanto que a saúde mental foi prejudicada. Eu imagino que os nossos colegas que trabalham na área da saúde mental, os nossos sociólogos, eles devem estar tendo um período importante para estudar e analisar o que aconteceu de efeitos em relação a todo esse período de isolamento que o ser humano foi forçado a ter por conta dessa doença. Você veja, vários atos de violência, aí alguns vão dizer, poxa, mas sempre ocorreu. Eu confesso que não sei. Talvez nós estejamos experimentando agora uma onda, talvez, com alguma relação com períodos em que nós vivemos sob grande pressão. Eu não sou especialista nisso, mas já conversei com algumas pessoas de saúde mental, psiquiatras, psicólogos, cientistas que estudam o comportamento humano e eles também reparam uma possível relação com a agressão que nós sofremos durante os períodos da pandemia. Portanto, é muito importante essa questão que você abordou da gente não esquecer o que aconteceu. Eu, na época, talvez você se recorde, eu fazia comparação quando nós tínhamos, infelizmente, aquele número elevadíssimo de óbitos no nosso país por dia. Aquilo equivalia a alguns aviões, alguns Boeing. Eu estou dizendo Boeing, por favor, nenhum problema com a empresa, com a marca, não. Vamos tirar, vamos falar aviões. Caindo em território nacional, se uma aeronave cai, isso gera uma manchete, uma comoção, um entristecimento, a preocupação das pessoas, justamente, um desastre terrível desse. Agora, quando você tem o mesmo, o número superior de vidas sendo perdidas em 24 horas, é como se várias aeronaves caíssem no mesmo dia. Isso aconteceu durante semanas, meses, seguidos. A gente não pode banalizar o que aconteceu e nem esquecer o sofrimento que aconteceu. Para que, quando vier uma outra situação, e os cientistas que estudam isso dizem que não é uma questão de se, é uma questão de quando virar efetivamente um novo problema, a gente esteja melhor preparado do que da outra vez. Então, tem que ter o quê? Complexo industrial de saúde forte, agência reguladora forte, para que a academia, as universidades, valorizadas, o professor valorizado, para que a gente tenha novas soluções, novos meios de enfrentar esses problemas? Olha, nós tivemos com o negativismo em relação à vacina, vários problemas em relação ao melhor programa de vacinação do mundo, que era considerado o problema brasileiro. O Brasil conseguiu salvar muita gente ainda por causa do sistema de vacinação. Os gringos, por exemplo, tinham a vacina, mas não sabiam onde aplicar, não sabiam como aplicar. Tiveram que imitar muito o sistema de vacinação brasileiro, que foi prejudicado. É uma pena que a gente não pode continuar a entrevista, porque o programa já está no fim. Mas é assunto para outra matéria, não sei se o senhor pode responder concisamente, porque está bem no fim do programa mesmo. Mas, resumidamente, prejudicou a vacinação de sarampo, de gripe, que também matam. Matam e matam demais. E pode provocar surto dessas doenças, que em outras partes do mundo não existem mais. Então, a gente não pode ser negativista, tem que continuar tomando as vacinas que sempre tomou, porque já está mais do que provado que a vacina salvou a humanidade, dessa vez, de uma forma bem clara e definitiva. Porque na época de outras pandemias, não existiam vacinas. Por isso, boa parte da população da Terra foi dizimada. A gente morreu muito mais do que proporcionalmente dessa vez. se não fosse a vacina, a gente ia para o famoso espaço. Aliás, não dava nem tempo de ir para o espaço. A gente morria mesmo de verdade. Então, vacina você tem que tomar. Eu tomei as cinco vacinas, já tinha tomado quatro quando peguei a variante que diziam que era a variante mais fraca. Eu não morri porque tinha tomado quatro vacinas. Cheguei perto da UTI, teve um dia e que eu quase fui para a UTI porque eu não conseguia respirar, uma dor de garganta enorme e era eu falava, pô, não é a mais fraca que essa daqui? Fraco uma ova. Eu sofri uma semana no hospital e quase morri. Tomei a quinta dose e tomarei a sexta, sétima, oitava e tomo tudo quanto é vacina que me mandam tomar porque vacina ainda continua sendo a nossa linha de defesa contra essas doenças que podem acabar não só com você mas com a sua família. Se você não tem preocupação contigo mesmo, se preocupe com a tua família se você não tem preocupação com o próximo se você não se preocupa com o próximo o próximo vai passar para o próximo que vai passar para você ou alguém da sua família dentro da sua casa. Então, tome vacina esse é um conselho que eu sempre dei eu me lembro que um dia eu estava entrevistando o Bolsonaro e falei, presidente, o senhor vai tomar vacina? Ele falou, não. Eu falei, eu vou, eu vou tomar e correndo e pronto, acabou. então tome vacina. Almirante, foi um prazer falar com o senhor pena que foi no final do programa a gente vai marcar para uma próxima oportunidade eu espero que o governo Lula atenda os anseios da Anvisa que são os anseios da saúde da população brasileira. Ótimo dia ao senhor, Almirante. Muito obrigado, Datena. O tempo está acabando então rapidinho só para dizer o seguinte quanto a negacionismo só abordando o ponto das fake news, pessoa tem que lembrar o seguinte o crime praticado no mundo virtual ele mata no mundo real a fake news a mentira no mundo virtual ela não gera um deletar de um avatar ela gera a extinção de uma vida ela pode gerar a extinção de uma vida então no mundo virtual dá efeito no mundo real então nada de negacionismo combate às fake news e vacinas salvam vida muito obrigado meu querido Datena fica com Deus aí imensa audiência um forte abraço olha com Deus sorte e saúde que competência não lhe falta abraço grande Almirante abraço grande e aí